Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de câncer, eu vou fazer a vossa mensagem para amor, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. São leituras gerais, para além da mensagem poder não enquadrar toda com vocês, pode também acontecer que as energias estejam invertidas. A partir de agora este vai ser o nosso formato, vocês vão conseguir ver a mim e vão conseguir ver os decks de tarot, a tiragem como antes viam, mas desta vez não é só as minhas mãozinhas, mas também quem está por detrás das mãozinhas. Eu também quero deixar um pedido a todos vocês para que não esqueçam, deixem já o vosso like e no final do vídeo se vocês quiserem retirar o like, retirem, porque às vezes a gente esquece realmente de colocar o like. O vosso like, o vosso joinha é super importante para o canal, como eu vos expliquei no outro vídeo. Deixem também o vosso comentário caso vocês sintam que há um tema que vocês gostariam de que o canal colocasse, que a espiritualidade vos respondesse. e também subscrevam ao canal se sentirem que estas mensagens de alguma forma vos ajudem. No caso de quem subscreve ou quem é já subscrito, verifiquem por favor a vossa campainha de notificações se está ativada. Uma vez que eu estive muito tempo ausente pode ser que o YouTube tenha desativado essa mesma função. Há as pessoas que procuram contacto directo comigo. Abaixo de todos os vídeos vocês encontrarão sempre a informação de contacto para comigo. Eu também tenho uma novidade que tem a ver com o Voucher, que vocês podem, ou Val, um good shine, que vocês podem utilizar um dos meus serviços e oferecer alguém que vocês têm por intenção de oferecer algum tipo dos meus serviços. vocês receberão um, para quem está, gente, para quem está mais perto de mim, na zona geográfica mais perto de mim, eu enviarei o cupão. Eu estou à espera de receber os cupões que eu já mandei para imprimir, mas quem está longe, eu estou a preparar um cupão digital, uma forma digital de vocês fazerem esta surpresa, este presente, mas de uma forma digital. Vocês podem imprimi-lo? Sim, podem imprimi-lo, mas também podem enviá-lo, seja num e-mail, seja num whatsapp, numa ferramenta online, entregar um prémio digital para alguém especial. Vamos então ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar depois de toda esta informação, coisas à parte, e vamos então ver o que é que a espiritualidade quer comunicar para vocês e para a vossa situação, independentemente de vocês estarem dentro do relacionamento, ou estarem numa separação, ou haver aqui algum tipo de briga, de conflito entre vocês. Eu vou passar para as lâminas, para que vocês vejam os decks e vou-vos explicar para que é cada um desses decks. O primeiro deck que está aqui será a energia, a energia de influência à vossa situação neste momento. Vou utilizar este segundo deck que será a energia do vosso ser de luz, o que pensa, o que sente, como age, e este será o vosso deck, exatamente como o que vocês pensam, o que vocês sentem e como vocês estão a agir. Volte a relembrar-se, a sentirem que as energias estão invertidas, invertam-nas de acordo com a vossa situação, porque nem todos vocês estão na mesma situação ou vivenciaram a mesma situação, certo? Vamos então invocar os nossos queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, caravins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas um veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome deste coletivo, Câncer, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que vos querem comunicar. Eu vou tirar primeiramente então a energia que influenciou a energia do momento. Mostra-me, por favor, qual é a energia principal para Câncer? No amor. Câncer, obrigada. Vocês têm a carta da elevação? A melhor atitude ou a melhor forma de lidar com esta situação? Melhor, obrigada. Vocês têm a carta da iniciação? Gosto, gosto da energia. Possível resultado final? Possível resultado final? Possível resultado final, por favor. Eu quero que a lâmina salve. Obrigada. Oh, que lindo, eu não disse que gostava da energia, a carta do amor. Gente, a nível emocional, há aqui uma elevação. Imaginem, e eu vou dar pelo menos dois exemplos, porque foi o que me surgiu a nível da minha intuição. E a carta do fundo da é que tem um pouco a ver com a primeira das energias que eu posso realmente estar a conectar. Se houve algum tipo de ilusão no vosso passado ou na vossa vida amorosa, vocês estão a deixar para trás esta ilusão. Para quem está a iniciar algo novo, é como se vocês desta vez não estejam tão facilmente, ou não sejam tão facilmente ilusionados pela emoção. É como se vocês estivessem mais prontos, mais preparados realmente para uma elevação nos vossos sentimentos e a forma como vocês vivem os vossos próprios relacionamentos. Porque há algo novo, a iniciação, é quando inicia algo ou quando a gente tem uma intenção de trazer algo novo à nossa vida, que proporcione ou que traga até nós o verdadeiro sentimento ou o verdadeiro amor na nossa vida. Ok? Vamos ver o que é que pensa o vosso ser de luz. Mostrem-me por favor o que pensa o ser de luz, o que pensa, o que sente e como está a atuar ou como quer atuar com câncer. Gratidão. O pensamento, por favor, mostrem-me por favor o pensamento. Julgamento. Três de copas. Paz de bastos. O sentimento. O sentimento. O sentimento. Sete de bastos. Cabaleiro de bastos. As de copas. Lindo. A atitude. A força. A força. A força. A morte. E para finalizar, paz de copas. No fundo do deck. Três de bastos. Três de bastos. Gente, se vocês estão a lidar com alguém novo, ou como ainda agora vos disse, a trabalhar a relação que vocês têm neste momento, eu acredito realmente que esta pessoa tenta, no seu pensamento, tenta trazer realmente uma novidade também à sua vida. Não só a novidade, mas é como se tentasse um renascimento na sua vida emocional. Uma nova tentativa, mas uma tentativa quando a gente já saiu daquela fase da fénix, que houve algo que nos destrói e que nos obriga a renascer, em busca de novos conhecimentos ou de novas pessoas, que tragam a novidade, e eu acredito que esta pessoa esteja a abrir-se para novos conhecimentos, ok? Para quem está a entrar num relacionamento novo, ok? Para quem está a lidar com uma situação do seu passado. Com o seu passado. Eu acredito que esta pessoa, se no passado houve aqui alguém mais, esta pessoa de alguma forma é como se esteja a tentar resolver ou a tentar decidir-se finalmente por aquilo que quer. Porque há aqui uma elevação de sentimentos, ou um reconhecimento dos sentimentos verdadeiros, o tal deixar para trás a ilusão que ainda agora falei. Seja a ilusão de situações vivenciadas no passado, seja o não querer criar ilusão com a pessoa do presente ou a pessoa que está a entrar agora na vossa vida. A nível das emoções, tenho sete de bastos, cabaleiro de bastos e o as de copas. A nível das emoções, eu acho que esta pessoa, de alguma forma, mesmo tendo o intuito de conquistar, de trazer um sentimento ou uma renovação de sentimento, como ainda agora falei, é como se viesse com mais seguro ou com muito mais definição daquilo que pode dar e que pode receber. Porque o sete de bastos, ele não é só uma carta de nós colocar uma certa limitação ou uma certa ordem aos outros, mas ele também implica de nós colocarmos a nossa capacidade de defender aquilo que a gente quer de uma forma muito concreta, muito decidida, entende? É eu descobrir o meu limite e a partir de eu descobrir o meu limite, definir o limite do outro. Ok? A nível de atitude ou ação. A força, a morte e o paz de copas. Gente, eu para mim é como se a pessoa realmente estivesse a tentar entender a transformação que se foi vivenciada no passado ou a transformação, como eu digo para quem está, coisas novas, a transformação que se quer vivenciar no futuro ou no momento presente. Vamos ver o que é que vocês pensam desta situação. Porque há planos muito bem definidos na vida ou na mente ou no coração desta pessoa com três de bastos, no fundo do deck, é aquilo que nós temos como objetivo na nossa vida. E neste caso o objetivo que esta pessoa tem na sua vida no lado emocional. que é talvez encontrar ou reencontrar o amor verdadeiro. Às vezes há pessoas que só realmente reconhecem o que é o amor verdadeiro quando o perdem. Quando o perdem. E às vezes perdem realmente por certas ilusões. Mostra-me por favor o que está na mente de câncer. Dois de bastos. Paz de espadas. Dois de ouros. Coração de três de espadas. Paz de copas. Quatro de copas. Rainha de bastos. Ás de espadas. E às deus. Gente, há aqui realmente o fundo do deck vocês têm a carta do imperador. Independentemente de vocês serem homens ou mulheres. A nível da vossa mente, vocês realmente estão a tentar definir. Com muito equilíbrio. Com muito equilíbrio. Tentar definir com muito equilíbrio. Lembra-se de eu dizer que é agir sem ilusão ou deixar algum tipo de ilusão para trás? É como se neste momento vocês estivessem realmente na mente a tentar definir muito bem o que vocês querem no vosso futuro amoroso. Seja com esta pessoa nova, para quem é pessoas novas, seja se for o regresso de alguém do vosso passado ou a pessoa que faz parte da vossa vida que é o momento presente. É como se vocês tentassem obter, ou estejam muito atentos ou muito observadores em relação ao que vocês têm no momento e aquilo que vocês querem principalmente obter no futuro. Porque há aqui uma definição de caminho. De caminho. É como se vocês estivessem a tentar perdoar esta dor do passado, mas auto-perdoar-se a si mesmo, de forma a dar-se oportunidade de conhecer ou de se abrir alguém novo na vossa vida. Porque nesta mensagem é como se mostrasse um pouco do soltar o velho para dar espaço ao novo. É o que eu sinto mais até nesta energia. Porque a nível da atitude e da ação, vocês têm rainha de bastos, as de espadas, as de ouros. É como se vocês estivessem, não somente muito fortes, porque a rainha de bastos, ela é a rainha da conquista. É quando eu estou segura, segura ou seguro, do que eu quero conquistar. Do que eu quero e sei que posso conquistar na minha vida. Que tem a ver com verdades ou relacionamentos mais verdadeiros, onde a comunicação é mais verdadeira, é mais direta, é mais sincera. Mas ao mesmo tempo, não só verdadeiros, como estáveis, firmes e duradouros. As de espadas, as de ouros. Ok? Muito interessante a vossa mensagem. Muito interessante mesmo. É como eu digo, eu sinto mais para pessoas que estão realmente a iniciar algo novo. Deixando para trás uma situação onde houve uma certa ilusão, houve uma certa fantasia. Ao qual esta pessoa é como se trouxesse realmente uma renovação à vossa vida. Mas esta renovação que vocês podem estar a receber agora, vinda desta pessoa, deste novo contacto na vossa vida, para além de vos elevar, é como se vocês próprios tivessem-se elevado a nível do que vocês podem dar e esperar dentro de um relacionamento, mas com muito mais maturidade, talvez. Porque a gente quando tem mais maturidade a gente não cria tanta ilusão, ou não se deixa envolver em certas ilusões. Entendem o que eu quero tentar explicar aqui? Eu acho que vocês estão, principalmente porque vocês estão a tentar deixar aquele três espadas. Aquilo três espadas. Mostra-me o que foi este três espadas. Há aqui uma tentativa realmente de perdoar este três espadas, não só quem o tenha causado, mas eu acho que vocês estão a tentar auto-perdoar, talvez pela ilusão que vocês criaram. Por isso é que eu digo, a carta da ilusão pode ter sido realmente o vosso passado. E vocês neste momento é como se não se permitissem, não se permitissem a vocês mesmos voltar a iludir ou viver num sentimento ilusório. O três de espadas, gente. Vocês têm o sete espadas, o que me fala realmente mentiras, traições e enganos, que de alguma forma trouxe o oito espadas, que vos trouxe uma limitação à vossa vida e voltou a sair o imperador no fundo do deck. Vocês podem realmente ter estado a lidar com alguém que vos enganou, que vos mentiu, que de certa forma esta mentira ou esta limitação pode vos ter ou tentado bloquear, limitar, só que vocês a nível do vosso coração é como se vocês não estejam a permitir que este engano do vosso passado ou esta situação menos favorável a vocês e ao vosso coração, vocês estão a tentar realmente libertar o perdão. libertar o perdão não é esquecer, libertar o perdão para que vocês consigam abrir-se à nova oportunidade ou estar mais abertos ou abertas à nova oportunidade, ok? Eu para mim é uma nova oportunidade que está aqui. é uma nova oportunidade e para a maioria de vocês é alguém novo. Pode haver aqui alguns que é o passado porque tem aqui talvez a força para fazer uma transformação e trazer algum tipo de pedido ou de comunicação ou pedido de desculpa, sim. Mas eu acredito que para a grande maioria de vocês é alguém novo. É alguém novo. É uma mensagem muito bonita, principalmente com as três primeiras energias. Como eu digo, há uma elevação não só de vocês, mas talvez da forma como vocês podem vivenciar o amor ou o sentimento do amor através de uma iniciação. A iniciação é quando nós tentamos realmente trazer algo novo ou trazer uma inovação a nós e à forma de agir dentro do amor e à forma talvez até mesmo de ver os relacionamentos, as pessoas dentro do relacionamento e a forma como a gente vê o amor. Eu acredito que há... Há um deixar para trás, se calhar. Sabem quando a gente é muito romântico e fantasia muito os relacionamentos e as pessoas e a gente acredita que aquela pessoa é para toda uma vida e fica, entendem? Quase como se fosse um conto de fadas. Eu acho que neste momento vocês veem as coisas não tanto como um conto de fadas, mas como aquilo que realmente pode acontecer na vida real, ok? É esta a vossa mensagem, aproveitem este momento, sintam-vos mais fortes, mais capazes realmente de trabalhar e gerir os vossos sentimentos e as vossas relações maior do que no passado, ok? Meus queridos, esta é a vossa... E queridas, esta é a vossa mensagem, não se esqueçam de deixar o vosso joinha, o vosso like, é super importante. Deixem o comentário se vocês querem outro tipo de mensagem, outro tipo de conteúdo, para qualquer outra informação, abaixo do vídeo vocês encontram todos os meus contactos disponíveis para vocês. Um meu muito obrigado, muito obrigado de coração, fiquem bem, até à próxima, obrigada.